A gente está de volta com mais um Boletim Agora, é o Mundo em Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Bem, este ano a ceia de Natal terá um peso maior para o consumidor. Infelizmente, não é sobre a quantidade, mas sim sobre o preço. Com relação ao ano passado, os produtos que compõem a cesta natalina estão mais caros. O frango inteiro, um dos mais procurados, nesta época do ano, foi o que mais subiu. O frango inteiro, registrando uma alta de 27,34% no preço. Em seguida, o ovo, que é muito usado para compor outros pratos, aumentou 20%. Os pães, por sua vez, registraram um acréscimo de 11%. O bacalhau subiu quase 8% além dos vinhos e do lombo suíno, que são muito tradicionais nesta época do ano. E aumentaram pelo menos 6% em comparação com 2020. Entre todos os itens avaliados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, O arroz foi o único que teve queda no preço, com quase 4% mais barato. Os dados apresentados pela pesquisa são uma variação acumulada dos últimos 12 meses, de dezembro do ano passado até novembro deste ano. Bem, o Tribunal Superior Eleitoral faz, nesta segunda-feira, o sexto teste público de segurança das urnas eletrônicas. De acordo com o órgão, 26 investigadores irão colocar em prática diversos planos de ataques para tentar desvirtuar a votação. O objetivo dessa medida é identificar fragilidades e falhas que poderiam colocar em risco a segurança do voto e também a integridade das eleições. Esse procedimento ocorre desde 2009 e leva à mudança nos softwares das urnas. Sempre que algum novo risco é identificado, de acordo com o TSE, foi montada uma estrutura com computadores, urnas, impressoras e com entrada controlada e monitorada no edifício 7 da Corte Eleitoral em Brasília. E a complexidade do teste é tão elevada que os eventos que envolvem os ataques e observação desses resultados devem durar cinco dias. Internacional, a Austrália vai permitir que titulares de vistos estrangeiros, incluindo alunos e trabalhadores especializados, entrem no país a partir do início de dezembro. A Austrália fechou a fronteira internacional em maio de 2020 e permitiu que apenas um número restrito de cidadãos e residentes permanentes entrassem no local. As regras em relação ao coronavírus foram relaxadas. Nas últimas semanas, o primeiro-ministro do país, Scott Morrison, disse que em breve irá permitir o retorno dos trabalhadores e estudantes, um passo importante para reativar a economia. O retorno dos alunos estrangeiros vale cerca de 25 bilhões de dólares por ano, o que equivale a aproximadamente 13 bilhões de reais. Além da abertura, a Austrália também vai permitir a entrada de turistas da Coreia do Sul e do Japão a partir de 1º de dezembro. Bem, no último final de semana, um torcedor turco sofreu um ataque cardíaco ao quais um gol nos acréscimos. Durante o maior clássico do país, Hamet Yussal, de 60 anos, assistiu um jogo da Fernabat e também Galatasaray, na companhia de um sobrinho, quando desmaiou após o gol de Miguel Crespo aos 49 minutos do segundo tempo. A marcação deu a vitória ao Fernabat e, de acordo com a agência turca de notícias, o torcedor era fanático pelo time e sua exaltação foi tão grande como o gol que o levou ao ataque cardíaco. Ele desmaiou e foi levado até o hospital, mas acabou não resistindo e morreu. O seu sobrinho, Erkan Yussal, disse que quando o Fernabat, que ele tanto amava, marcou aí nos acréscimos, o seu tio caiu no chão e não suportou essa emoção. Que coisa, né? Aos sentimentos, aquelas familiares e amigos. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais Boletim.